Música 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 Eu quero mostrar pra vocês aqui apresentar a estampa verde, que é uma estampa bem tradicional nossa ali a gente põe mais melhor agora o polso veio um botão agora o cordão aqui de dentro é um cordão mais bacana, mais reforçado esse tamanho aqui é uma P, pra vocês terem noção melhorei na estética aqui no fundo da calça e da largura essa aqui é uma P, pra vocês verem o quanto ela tá ficando boa em mim imagina que em calça veste a M veste uma G ou uma GG aquela galera mais me reclamava a reserva está à disposição vocês estão em contato com o gringo, faz sua reserva diz o tamanho que vocês querem o inglês completo a balacrava custa 30 reais bem profissional da cor da estampa só tô sem foto dela aqui no momento ok, pra vocês que fez reserva aí segunda, terça e quarta eu tô fazendo todos os pedidos voltando aqui pra ver na estampa folha C que é uma estampa muito conhecida sempre quando chega um vídeo eu gosto de explicar bem assim pra galera ver aqui ó as calças também mas eu também vou mostrar mais é uma roupa bem conhecida né graças a Deus aqui é a camisa P a calça é a M ó olha o tamanho que ficou o fundo dessa calça aí ó pra galera a gente se abaixar e se levantar olha só lá hein o botãozinho ok, tem mais duas estampas que nós lançamos aí bem parecida mas um pouco diferente assim que ela chegar também eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês vamos ficar com cinco estampas vou mostrar pra vocês aqui as costas a camisa já tá indo mais ficar bem os quatro bolsos o fundo subindo mais isso um pouco tá o joelho pra mais embaixo a galera já formou e a largura também ficou bem frouxa agora é uma calça reme que eu tô vestindo ok, vou apresentar o vestando pra vocês por último agora pessoal ó, trazendo aqui as trampa amarela eu indico aí um capim seco uma maquiara um mororó uma capim gira vou tacar na sua folha tá ficando amarelo uma roupa que é bem vendida essa camisa aqui é uma G e a calça também é uma G olha o tamanho que fica como fica grande essa roupinha vocês tem noção ó olha isso aqui atrás também ó a galera mais perdiu nós nós mostremos aí e a gente dá uma melhorada e eu acredito que vocês vão ficar satisfeitos com o produto que vocês vão receber e graças a Deus acho que toda essa roupa camuflada foi uma benção eu comecei com 10 unidades hoje eu ganhei mais de 500 unidades por mês pra glória de Deus desde já eu quero agradecer por vocês das vezes eu demoro a responder vocês porque tem muita mensagem no celular não responde todos os amigos eu consigo pra vocês verem aqui galera ó esse aqui é um brinquedo minha filha esse aqui é um espelho espelho daqui é no amigalão do espio espelho o câmera vem aqui vai ver pra observar mais são tudo caixas pra enviamos ó uma duas aqui na parede pra vocês verem isso aqui ó se eu fico pra segunda-feira ó onde mercadoria tem pra enviar aqui mais de 40 caixas muita mercadoria aqui pra ser enviada e não é fácil eu e minha família aqui agarrada aqui pra nós enviar pra todos vocês e atender vocês na medida do possível beijar eu quero agradecer uma boa noite a todos vocês aí a família camuflar com a bebida um abraço